Chamando todas aquelas pessoas que gostam de Corvette. Vamos dar uma olhada aqui. Uau! Abre assim, cara. Olha lá! 2015 com 4 mil milhas. Não, 2016. Olha lá. 4 mil milhas, cara. Novinho da Silva. Coisa mais linda, cara. Uau! Eu tentei tirar ele agora, só que aquele carro de trás ali não tá funcionando. E isso aqui é a marcha. Olha lá. Aqui tem outro cobertão também aqui. 2016 com 4 mil. Igualzinho, cara. Olha lá. E tem esse amarelão muito louco aí. O que vocês acham? Vamos dar uma olhada. Deixa eu ligar esse aqui primeiro. Olha aí, cara. Vocês estão vendo ela na frente lá no vidro? Ele mostra a velocidade no vidro ali, cara. Você não tem que olhar aqui. Só olha lá. Olha como é que é aí, cara. Muito louco, cara. Olha que lindo que é por dentro. Uau! O couro muito bonito. Muito legal, confortável, cara. Vamos desligar ele. Vamos dar uma olhada nesse aqui, cara. 2015 com 8 mil milhas. Quero que vocês escutem o barulho do motor. Caramba, hein, cara. Bicho, é furioso, cara. Cara, é tudo digital, cara. Olha. Cama de pé pra trás. Não tem problema tem esse carro aqui, cara. Tem que ter alguma razão por que esse carro está aqui. Parece um Lamborghini quase, cara. Se vira a roda, ele... começa a tremer um pouco. Não sei porquê, cara. Tentei ver esse carro aqui, mas... está sem chave. Esse Camaro. Está sem chave. Alguma coisa tem esse carro aqui. Não sei o que é, cara. As rodas dele não estão... Olha. Não sei se dá pra escutar aí. Está virando muito bem. Problema aí, cara. Os freios estão tirando. Qual será a razão que esse carro está aqui, cara? Alguma coisa está errada com esse carro aqui. Só aperta o botão lá. A chave dele está aqui. Olha aí, cara. Essa aqui é a chave dele. Estranho, né? Olha a chave dele lá. Mas contando que a chave esteja por perto, só aperta o botão. Tudo digital, cara. Legal. Parece um Lamborghini, cara. Muito, muito louco. Então é isso aí, pessoal. Queria mostrar pra vocês hoje três Corvettes 2015x8. 2016x4. E aqui tem outro aqui também. 2016x4. E eu queria tirar esse daqui. Só que o carro de trás não está funcionando bem. E esse aqui está dirigindo um pouco estranho. Alguma coisa está errada com esse carro. Mas uma cor muito bonita mesmo, cara. Esse é o tipo de Corvettes que eu gosto. Oi, pessoal. Gostaram dos carros? Dá um positivo aí. Se inscreva no canal. Fica com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.